O Número 2, representante dos Estados Unidos da América, Matt Sturzmann. O alvo tem o gatilho preso ao seu lado direito do corpo, ou seja, ele é um arqueiro canhoto, que usa a perna direita para sustentar o arco, mas que dispara com o lado direito do corpo. Marca 10 pontos mais, Matt Sturzmann, e agora Matt Sturzmann com sua última flecha dessa disputa. Preparado então, Matt Sturzmann, 9, vitória de Matt Sturzmann, 142 a 129, pontuações extra-oficiais, mas com diferença suficiente na pontuação para garantir a vitória, Matt Sturzmann. Parabéns aos dois arqueiros. 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 Obrigado.